Pastor, aqui não é sua igreja não, ô seu pastor, presta atenção, aqui não é a sua igreja não, ô seu pastor, presta atenção, aqui não é sua igreja não, ô seu pastor. O que é que a Câmara perde tempo de trabalho de um público que eu mostrei com vocês e vocês me diminuíram. Eu sou um transporte público. A gente tá falando, a gente já viu os outros, a gente já viu os outros, a gente já viu os outros. A gente tá falando, a gente já viu os outros, a gente já viu os outros. Vocês não podem pegar o direito da cristianismo que olha para você e a nossa... Não, não, não. Não, não. Pessoal, não tem cuidado, não tem cuidado. Pessoal, não tem cuidado. Preste atenção, aqui não é sua igreja não, você é o pastor. Preste atenção, aqui não é sua igreja não, você é o pastor. Preste atenção, aqui não é sua igreja não, você é o pastor.